Voltando para a realidade, né meu filho? Segunda-feira, pós-feriado, aquela ressaca e agora um show de bola todinho pela frente. Mauro Miller vai mostrar que deitou no final de semana. Tô falando, deitou de mandar bem, ser campeão. E o dela vai trazer aquele mau humor e pessimismo às movimentações da dupla atletiva na data FIFA. Ei, meu Deus, data FIFA! Olha, o negócio de feriado é relativo, né? Porque nós estivemos aqui na quinta e na sexta-feira, feriado, pra quem? Pra quem, feriado? Feriado pra quem? Pra você que está assistindo, foi um feriado? Foi, foi. Aqui se trabalha, minha garota. Aqui se trabalha! Aqui nós é trabalhador! E eu comecei na semana, aliás, ótima semana pra você. Você sabe isso! Enquanto você curtiu o feriado, enquanto você curtiu o sete de setembro, o Neymar. O Neymar ultrapassou o Pelé na artilharia da Seleção Brasileira. Só que tem polêmica nesses números. E a gente aqui explica pra você agora. Neymar fez dois gols em cima da Bolívia. Agora soma 79 gols com a camisa da Seleção. E ultrapassou nada mais, nada menos que Pelé na artilharia com a Seleção Canarinho. O quê? Tá, calma, calma. Eu explico. 79 gols de Neymar contra 77 do Rei. Em jogos oficiais. Sim, porque tem mais 18 gols de Pelé que são considerados gols feitos em jogos não oficiais. Sempre quis fazer a minha história, escreveu o meu nome na história do futebol brasileiro. É, Neymar, e escreveu. Porque os números oficiais provam isso. Até o perfil da FIFA postou um reconhecimento a Neymar. Neymar comemorou igualzinho o Pelé fazia. Deu soco no ar. Um gesto que imortalizou o Rei. Pelé fez 95 gols, nas contas extra-oficiais. Mas tem 77 em jogos considerados oficiais. Uma coisa ninguém contesta. Os dois nasceram para o futebol no mesmo Santos da Vila Belmiro. E aí Tchau.